Bom dia, aqui é Remo Noronha com mais uma aula de Física ou Matemática. Estamos aí dando continuidade ao nosso projeto de Noções de Lógica. Vamos ver agora o condicional C, que diz o seguinte. O condicional C, representado com uma seta, da esquerda para a direita, nós dizemos P, C, Q, ou melhor, C, P, então, Q. Repara que pode estabelecer uma relação de causa e consequência. Eu coloquei pode porque a gente tem que tomar cuidado se as proposições são verdadeiras ou não. Então, na hora de montar a tabela verdade, isso vai ficar mais claro. Podemos dizer também que P é condição suficiente para Q. Mais uma vez, com o cuidado da veracidade das proposições. Então, vamos começar com proposições verdadeiras para a gente ficar com a bola bem rasteirinha aqui para a gente começar a entender o assunto, beleza? Então, vamos lá. 3 é divisor de 9. Está falando de matemática discreta, tá? Vamos estar falando de números naturais. 9 é divisor de 27, né? Tem uma proposta R aqui. Então, vamos para a proposta P, C. P, então, Q. Se 3 é divisor de 9, então 3 é divisor de 27. Show de bola? Percebe aqui que, no caso, lembra muito, muito, muito aquela frase clássica da nossa conversa sobre lógica dedutiva, né? Então, a frase mais do que clássica. Platão é um homem, todo homem é bom, então, Platão é bom, né? Nós temos aqui, no caso, uma frase de ligação, que nem sempre vai ser necessária, tá? Mas que estabelece muito claramente uma noção de lógica dedutiva. Agora, o cuidado especial quanto essas relações serem verdadeiras ou não. Então, como é que fica a tabela verdade? Então, se todo mundo é verdadeiro, é bem tranquilo de entender. Olha só. Então, a gente tem uma proposição verdadeira, um é ímpar, uma proposição verdadeira, dois é par, CP, então, o quê? Então, nós temos uma frase, no todo, totalmente verdadeira. Show de bola? Agora, vamos lá. Se eu tenho algo verdadeiro, o mar tem água e sal. O mar é um biscoito, né? Já que tem um biscoito de água e sal, então o mar é um biscoito? Não, o mar não é um biscoito. Então, a gente tem uma proposição. Verdadeira, levando uma proposição falsa. Isso, acredito que até então a gente não vai ter nenhum problema, vai levar a uma falsidade. Legal? O bisco começa a pegar aqui, ó. Se a Argentina está na Europa, então pi é maior do que 3. Bem, é dito que a frase, os fins justificam os meios, não é de Maquiavel, né? Mas percebe aqui que a ideia passa bem por aí. Eu comecei com uma proposição falsa. Argentina, como é sabido, está na América do Sul. Mas pi é maior do que 3. Pi é 3 vírgula qualquer coisa. 3 vírgula 14, 15, 9, por aí vai. Então pi é maior do que 3. Agora, percebe a tal da setinha aqui, ó. Pra onde você está levando? Você está levando pra proposição que. Uma vez que essa proposição que é verdadeira, você chegou a uma verdade. Por quê? Porque o fato de pi ser maior do que 3 independe da posição geográfica da Argentina. Chove de bola? Então, a frase, apesar de estranha, em se tratando de tabela verdade de lógica, leva a uma proposição verdadeira. E a outra é um cuidado que a língua inglesa tem enorme com a dupla negativa. A gente vai chegar lá, ó. Então, olha só. Se o céu é vermelho, então o sangue é azul. Parece assim, aquelas frases de ironia. Você diz uma coisa falsa e leva a outra coisa falsa. Então, a gente chega a uma condição verdadeira, porque o sangue não é azul, da mesma forma que o céu não é vermelho, estabelecido nessa correlação. Show de bola? Então, como é que vai ficar a nossa tabela verdade? E tem que verdadeiro, verdadeiro, verdadeiro. Verdadeiro, falso, leva a falso. Falso e verdadeiro, leva a verdadeiro. E falso e falso, leva a verdadeiro. Agora, a gente tem que tomar cuidado que esse processo lógico, ele tem uma sintátice própria, que não é a sintátice da língua portuguesa. Legal? Então, o exemplo que a gente tem é a questão da dupla negativa. Então, por exemplo, a gente fala, eu não quero não. Se você diz, eu não quero não, ó, eu não quero. Você disse uma coisa, mas depois vai estar negando isso. Então, na verdade, você quer? Percebe que a gente usa isso na língua portuguesa, a dupla negativa, e fica tudo certo, as pessoas entendem que você não quer e é isso aí mesmo. Em inglês, isso não é possível. Então, I don't know want, por exemplo. Você não pode dizer isso em inglês. Você não pode ter uma negativa com a negativa para poder causar a dúvida de que, na verdade, você está dizendo algo positivo. Então, eu sei que é um exemplo assim, um pouco esticado, para a gente entender essa última frase aqui, do falso, falso, levando ao verdadeiro, Mas, eu acredito que minimamente coloca algumas minhocas na cabeça de vocês, para a gente entender que, em se tratando de tabela verdade, a lógica formal matemática tem uma sintaxe própria. E é com ela que a gente vai ter que lidar, combinado? Bem, isso tudo dito. Vamos lembrar vocês que aqui a gente tem aula todo santo dia. Pedir para vocês deixarem um like aí, compartilhar com os amigos que gostam do trabalho, com os inimigos que não gostam tanto assim. Mas, principalmente, dá uma olhada lá no drive, na descrição do canal, que tem um montão de recursos para te ajudar. E, no mais, aquele enorme, aquele gigante, aquele abraço. Abraço!